Essa é uma velha história E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer amor e todo o seu calor Ai, que saudades de um beija-flor Que me beijou, depois doou Pra longe de mais, pra longe de nós Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Ai, que saudades de um beija-flor Que me beijou, depois doou Pra longe de mais, pra longe de nós Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Eu dormi e acordo sorrindo Eu dormi e acordo sorrindo E že até já